A Minha Angola do Amanhã Fomos abençoados mas ainda questionam porque é que a gente não reza Se entre-se em casas construídas, noventas já são igrejas Ontem já não foi bom, hoje até mais ou menos Tenho fé que amanhã o país não será o mesmo Que nem tetalando hoje eu posso sonhar Fera a minha Angola, mas feliz amanhã Você que vai, vai chegar a minha Angola do Amanhã Porque tudo vai mudar, vai chegar a minha Angola do Amanhã Eu sei que vai, vai chegar a minha Angola do Amanhã Porque tudo vai mudar, vai chegar a minha Angola do Amanhã Essa minha Angola, esse meu país Eu vivo na esperança, vela sempre a sorrir A subir e aos poucos consegui-me perseguir Custo que custar Angola há de evoluir Pra um país melhor esquecer o passado Sem o facto de tudo há de zero o passado Pra chegar onde estamos, sei que custou Pelo menos alguns aspectos, sei que mudou Apesar das diversas corduras, tantas misturas de raças Estamos nas alturas e na altura de tomarmos decisões Pra planear o amanhã, esquecer as confusões Eu sei que vai, vai chegar a minha Angola do Amanhã Porque tudo vai mudar, vai chegar a minha Angola do Amanhã Eu sei que vai, vai chegar a minha Angola do Amanhã Porque tudo vai mudar, vai chegar a minha Angola do Amanhã Antes tarde do que nunca, agora chegou Esta Angola que o povo lutou e conquistou Numa Angola do Amanhã apagarei o passado Colheram que plantaram nossos antepassados Somos angolanos, um só povo, uma só nação Juntos marchemos em busca de uma solução Quero transmitir esperança nesta linda melodia Como o Cota Tetalando fez um certo dia Desta feita eu estudaria, sorriria, pularia Por Angola existiria, glorificaria, fortificaria Vosso irmão seria, de tanta alegria Eu pularia, dançaria na minha Angola do Amanhã Você vai, vai chegar a minha Angola do Amanhã Porque tudo vai mudar, vai chegar a minha Angola do Amanhã Eu sei que vai, vai chegar a minha Angola do Amanhã Porque tudo vai mudar, vai chegar a minha Angola do Amanhã Eu sei que vai, vai chegar a minha Angola do Amanhã Porque tudo vai mudar, vai chegar a minha Angola do Amanhã Hoje já não foi bom, hoje até mais ou menos Tenho fé que amanhã o país não será o mesmo Hoje já não foi bom, hoje até mais ou menos Tenho fé que amanhã o país não será o mesmo Hoje já não foi bom, hoje até mais ou menos Tenho fé que amanhã o país não será o mesmo